A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque vereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do filho do homem Alegrai-vos nesse dia e exultai pois será grande a vossa recompensa no céu porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos porque já tendes a vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Caríssimo irmão, caríssimo irmão, proposta de felicidade Hoje é dia da pátria, dia 7 de setembro Nós sabemos quantos machucados de toda a ordem estão presentes em nossa sociedade Sabemos que é um tempo conflituoso, difícil E nós celebramos o dia da pátria Mas da nossa parte como cristãos Maior do que a constituição do nosso país É a constituição do reino São os critérios para viver no reino de Deus São os critérios de felicidade, de bem-aventurança De vida resolvida, realizada Quando os valores são diferentes Valorizamos os bens Sem valorizar a ganância Valorizamos o sorriso Mas sem pensar que a vida é conseguida na base das gargalhadas Gostamos de elogios Mas não nos iludimos com eles E temos a certeza De que essas palavras de nosso Senhor muito fortes Ai de vós Ricos que tendes a vossa consolação Os que tem fartura Os que riem muito Os que são elogiados Nós sabemos Que essas coisas não Não permanecem muito Precisamos fazer escolhas certas E ao fazê-las Somos chamados a testemunhá-las Diante dos outros E com o exemplo Com o testemunho Certamente nós vamos atrair Muitas outras pessoas Para o seguimento de nosso Senhor É palavra de vida eterna Muitas three Muitas três Obrigado.